e começando mais um vídeo com esse criptomoedas e galera beleza só tá começando mais um vídeo aqui para vocês antes de mais nada já cutuca já me troca já subiu com o dedo nesse like compartilha se inscreva tem você no xô 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 vem comigo vem com o da chu galera aí olha só vou estar trazendo mais um vídeo aí sensacional para vocês mas antes de mais nada também participa dos nossos grupos do WhatsApp do Telegram links na descrição e bora para o vídeo galera trazendo mais um vídeo aí fantástico para vocês aí um NFT na hora é eu tô falando aí do Jojo é o joio aqui é o fã metaverso então galera moeda de meme descentralizada cria o melhor metaverso do BSC então olha só que tome galera é um balde que tá tendo aqui que nós vamos poder tá clamar um do na hora eu vou mostrar tudo isso aqui a vocês olha só NFT e é o farm né ele fornece ferramentas básicas NFT completas incluindo NFT Casting trade mineração etc GameFi Play para ganhar Jojo Gamepad promove incubação e a distribuição de jogos olha só e toy fan metaverso combinando as tecnologias mais recentes como NFT mais NFC ar e combinando a IP de alta qualidade com designers modernos para liberar brinquedos físicos olha só aí Jojo tem aqui os tokenomics né algoritmo de buraco negro indestrutivo 100% descentralizado mecanismo de dividendo de retenção de moeda lançamento justo preço mínimo em aumento contínuo segurança contra-choque de baleia ou roadmap roteiro galera lançar né fase um crescimento fase 2 construindo fase 3 construído meu Deus e aí tem que eu como comprar Jojo também tem essa possibilidade né criar carteira em vixão chô chô chá 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 tem aqui o game file parceiros de hoje é só isso galera tem algumas perguntas frequência vou deixar para você aí na descrição e vamos ao que interessa que é clamar então aqui com esse link eu vou deixar na descrição em bounty galera ver que olha só que aparece ver que tem outros nfts que a gente consegue porém não é grátis não é free por exemplo o que é free é esse aqui é se você descer vai ver aqui a seguinte opção falou tweet e join telegram para a gente seguir no tweet participar no telegram ou seja fazendo essas tarefinhas sociais nós vamos poder tá clamando um Jojo Iron Bounty NFT né nós vamos clamar esse Iron certo lembrando que esses outros aqui ó por exemplo isso aqui você fizer uma compra nesse valor você iria ganhar o Jojo Silver e esse aqui se você fizesse uma compra você iria ganhar o Jojo Bronze né 0.1 aí mas nós vamos querer esses aqui já acabaram né esses aqui ó já era ó é aí o Gold acabou ó esse aqui o SSR também acabou e esse aqui ainda não começou esse aqui é o Bronze Bounty né esse aqui é outro tipo de Bronze né esse Bronze aqui ó vamos ver qual é a diferença esse aqui é Bronze você quer Bronze também ah porque no final NFT e esse aqui não tem o final com NFT certo a diferença é essa galera então vamos clamar esse aqui de boa né o Klein task em etapas da tarefa não seguir aqui no Twitter depois participar do telegram e retweetar o Twitter afixado do Jojo Twitter conclua a tarefa clique no botão e envia as informações para receber o print vamos fazer assim eu vou apertar aqui para abrir em uma uma nova guia né e já abra aqui o danado que ela tem mais de 30 mil seguidores vou aqui ó em follow ó vou estar seguindo aí a do Jojo feito isso já segui volta e quer que participe do grupo do telegram eu já cliquei aqui ó é só você aperta aqui ó em join grupo né entrar aqui no grupo para você tá participando aqui do Jojo oficial grupo já tem mais de 27 mil aí membros galera certo aí vamos voltar ele quer que você retweetar o post fixado né que seria esse danado aqui ó o que está fixado é esse aqui ó então vamos ver se a gente acha o do Bounty né deixa eu ver se tem algum do Bounty aqui é o fixado é esse daqui mesmo né é esse aqui mesmo então vamos lá curtir e vamos aí retweetar ele só pediu para retweetar aqui normal então vamos retweetar ó retweetamos ó prontinho feito isso agora ele quer aqui tarefa de reivindicação vamos Klein aqui ó veja que são 40 mil só já tá mais 16 mil então vamos cuidar galera tarefa de reivindicação reivindica tarefa com sucesso e aperta tarefa de reivindicação aí vai aparecer isso aqui de novo aí você aperta aqui de novo aí vem Twitter ele quer que você insira sua conta do Twitter e depois ele quer que você insira aqui a sua conta do telegram depois de enviar as informações da tarefa a comunidade concluirá revisão em sete dias úteis então nós temos aí até sete dias para a gente tá aí recebendo aí de acordo com a comunidade que vai fazer essa revisão se a gente fez essas tarefinhas direito então eu vou colocar aqui o meu Twitter que é o arroba e o do meu telegram também é esse mesmo usuário é o arroba Osvaldo Dacho galera ok vamos apertar aqui em confirmar olha submetrido com sucesso show de bola e aí vamos só aguardar para ver se aparece o nossoèce o nosso NFC aqui a quantidade acontece que eu vou atualizar né é até sete dias mas pode ser bem mais rápido mesmo aí essa revisão ok deixa eu conecto aqui de novo Certo, aqui já aparece que tá em revisão A gente volta aqui em Bounty É ver que tá aqui em revisão Deixa eu ver aqui em Airdrop Também em Airdrop tem Mas esses aqui do Airdrop Buriedego ou Airdrop Esse aqui você pegaria Só que vai usar aí Vai descontar a taxa BSC Certo, do Bounty não desconta Esse aqui já desconta se você for querer aqui Esse Jojo Buriedego Buriedoshuyoshi Buriedishspace Então aí, vamos aguardar aí ser aprovado Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês Tem aqui o Gamepad também do Jojo Ok galera, vou deixar pra vocês aí na descrição Também aqui o contrato Aí é da Jojo Galera, é só você apertar aqui Aqui ó, em Jojo Ele já abre aqui Já nos apresentando Aqui ó, o contrato Aí é só você pegar Copiar E adicionar na Metamask Tranquilamente Então galera, deixem esse Ah, eu já esqueci Que tem meu cartoon Então galera, deixem esse like Compartilhem Se inscrevam Ative o sininho Para não perder As novidades E fãs E fãs Ordes E fãs E fãs E fãs E fãs E fãs E fãs E assim ficou pronto.